Música Olá galerinha Eu fui desafiada pela Manuzinha do canal Manuzinha Star A fazer o desafio do balão 2 em 1 Galerinha passa lá no canal dela que é super divertido Deixe bastante like e curta e deixe bastante comentário Ah galerinha, a gente vai deixando seu like e se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito Ah, e eu quero desafiar meus dois amiguinhos A Mariane do canal Mariana e Almeida E a Duda do canal Brincando com Duda Galerinha, o desafio 2 em 1, pra quem não sabe, é isso É... a Camila e eu vou... Então estão... Eu e a Camila a gente tá com um balãozinho na mão E assim, a gente vai ter que encher até estomar Galerinha, eu morro de medo quando estava o balão fazendo aquele babu de... Tô muito medo, né amiga? Eu também E o segundo desafio é que eu vou ter que inventar Aí eu inventei o desafio Que é o balão d'água Assim, eu vou tá com o balão d'água na mão E eu vou tacar pra Camila Aí depois a Camila taca pra mim Aí quem deixar o balão cair, perde Então vamos lá lá pro desafio 1, 2, 3 e já Vai? Já Tô com medo Tô com medo Ai, eu tô com medo Vai, Duda Eu tô com medo Vai, Duda Duda, enche Mãe, é quem está na primeira, perde? Terceira a primeira, ganha Ganha Terceira a primeira, ganha Vai, Duda Vai, Duda Olha, nós vamos esperar você Não, não pode esperar não Tem que ir enchendo Vambora As duas Caraca, essa merda Ai, meu amor Vai, Duda Você vai perder, Duda Rápido Não, 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 não Não, não, não Eu venho falando com os colegas Sério, minha mão tá sozada Galerinha, eu não fiz Galerinha Ganhei, ganhei, ganhei Galerinha, eu não acredito de propósito Sério, escorregou da minha mão Ai, meu ouvido Escorregou da minha mão Se eu esconder Pra vocês verem Dá até replay Aí volta o vídeo pra tudo Eu não tenho medo Caraca, você vai desumir Ai Ai, meu Então, galerinha Vamos pro segundo desafio Galerinha Agora estamos aqui embaixo A gente tá chupiscando Mas a gente vai fazer mesmo assim Agora vamos lá, né Esse é o segundo desafio, né O balão tá cheio d'água Peraí A Camila tem que jogar A Duda pra Camila E a Camila pra Duda Quem estourar, pode Já Malhou um pouco Tu não pegou Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos fazer outro balão então Vamos de novo Devagar Ah, caiu no chão E não estourou Ah, caiu de novo Ele tá escorregando Ah, estourou Estourou no meu pé Que que é isso Galerinha, agora meu desempate Vamos lá Caraca Devagado Fora na mão da Duda Ganhei de novo 2 a 0 Então galerinha Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Tchau, tchau Ah, também não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na carta da descrição Do vídeo Super beijo Eu espero que vocês Me assistem Tchau, tchau E eu ganhei Mas também